O Núcleo de Estudos da População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, organizou de 19 a 23 de outubro o 6º Programa de Capacitação, População, Cidades e Políticas Sociais. E estamos abrindo o 6º Programa de Capacitação sobre Cidades Políticas Sociais. Essa linha de atividade do NEPO é uma linha que vem sendo desenvolvida há muitos anos, desde os inícios do NEPO. A gente trabalha com pesquisa, ensino e extensão. Então, esse tipo de atividade é uma atividade de formação de recursos humanos, gestores de políticas públicas, outros docentes, estudantes de pós-graduação. E são processos de formação intensivos, em geral com duração de uma semana, temáticos sempre a partir de temas, digamos assim, da atualidade no nosso país. O objetivo do evento foi ampliar o conhecimento e informações do gestor público sobre indicadores sociais e questões demográficas. O Programa de Capacitação em População, Cidades e Políticas Sociais faz parte do Observatório das Migrações de São Paulo, um projeto temático apoiado pela FAPESP e pelo CNPq. Essa atividade é voltada para gestores públicos municipais, estaduais e federais, com o intuito de que nós possamos transferir os conhecimentos que adquirimos em nossas pesquisas para subsidiar as políticas sociais nas administrações locais. Esses Programas de Capacitação fazem parte do Observatório das Migrações em São Paulo, um projeto temático apoiado pela FAPESP e pelo CNPq, e desde 2010 nós estamos repetindo as edições desse programa. Na conferência de abertura do Programa de Capacitação, o professor José Eustáquio Alves, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, falou sobre o desperdício do bônus demográfico e o fim do desenvolvimento no Brasil. O que acontece no Brasil é que nós estamos no melhor momento demográfico da história brasileira, tanto a história passada como a história futura, porque nunca a estrutura etária da população foi tão favorável ao crescimento econômico, à redução da pobreza, à melhoria das condições educacionais. Por quê? Porque a gente tem uma pirâmide etária com muita gente no meio da pirâmide. Isso significa que a gente tem uma razão de dependência demográfica muito baixa. Você tem muito mais gente em idade de trabalhar do que gente dependente, seja crianças ou idosos. Então a demografia chama isso de bônus demográfico ou dividendo demográfico. Essa é uma situação única, só acontece uma vez na história de cada país. E todos os países que se desenvolveram, que melhoraram a condição de vida da população, eles aproveitaram exatamente esse momento do bônus demográfico. Não existe nenhum país desenvolvido com boas condições de vida no mundo que não tenha passado pelo bônus demográfico. Então aproveitar bem essa situação é fundamental para a gente dar um salto, para fazer o take-off, a decolagem do desenvolvimento de cada país. O Brasil, nas últimas quatro, cinco décadas, ele já está passando por esse bônus e ele aproveitou de maneira parcial. Por quê? Para aproveitar bem o bônus demográfico, você tem de ter uma situação de pleno emprego e de trabalho decente. Ou seja, você tem de ter uma parcela muito grande da população trabalhando e trabalhando em condições produtivas e com direitos trabalhistas. Em parte, o Brasil conseguiu aproveitar esse bônus demográfico desde 1970 para cá. Mas com a crise atual, isso está comprometido. Na verdade, desde 2012, o mercado de trabalho já está estagnado ou a taxa de atividade já está caindo. E agora, em 2015, com a crise, o mercado de trabalho entrou em colapso, as condições sociais estão piorando de maneira acentuada. E se essa crise demorar muito, esse restante do bônus demográfico, que teria entre 15 e 20 anos, no máximo, para aproveitar esse bônus, ele estará comprometido. Porque a partir de meados da década que vem, a razão de dependência para de cair e ela começa a subir. No começo, ela ainda vai estar favorável, mas depois o envelhecimento populacional vai fazer com que a razão de dependência aumente. Você vai ter muito mais idoso. O crescimento da população idosa vai ser muito maior do que o crescimento da população em idade ativa. E isso vai dificultar o crescimento econômico, vai dificultar a continuidade da redução da pobreza e até a melhoria das condições habitacionais. Existe um chavão que sempre se fala, que é o seguinte, o Brasil tem que enriquecer, enriquecer no sentido de dar melhores condições de vida para a população, antes de envelhecer. Se a gente envelhecer antes de enriquecer, a gente pode estar jogando fora uma oportunidade histórica que nunca mais vai acontecer. Se a gente envelhecer antes de envelhecer antes de envelhecer, a gente pode estar jogando fora uma oportunidade histórica que nunca mais vai acontecer. Tchau. Tchau.